Vou te dar uma dica para você fazer algo que vai permitir você atrair aquele homem que você deseja. Aquele cara que você deseja. Ó, quer saber qual é a dica? Me segue, curte, comente, compartilha e assiste meu vídeo inteiro. Isso vai me ajudar bastante. Qual é a dica? Muito, muito simples. Num simples banho. Você vai entrar no banho, antes de ligar o chuveiro você vai dizer Hoje eu vou sair com a melhor companhia que é comigo mesma. Entra debaixo do chuveiro e água cai. Passa o sapão mentalizando. Eu vou sair com a melhor companhia. Porque eu sou muito grata. Eu sou muito grata e eu sou muito feliz. Eu quero brindar, brindar toda a sorte que eu tenho. Eu quero brindar tudo de bom que está na minha vida. Eu quero brindar e estar com saúde. E eu quero também atrair para mim aquele companheiro. Aquele homem que me admira, que seja um parceiro, que me entende, que me protege. Que vai querer ficar comigo até o fim da vida. Então eu nessa energia, eu estou puxando essa energia para mim nesse momento. A hora que eu sair, eu vou sair poderosa. Eu vou atrair essa energia do amor. E se lave com todo o amor, com todo o carinho. Imaginando que ele vai querer beijar cada cantinho de você. Que ele vai sentir aquele amor por você. Depois, se vista, arrume bem o cabelo, passe aquele batom e vá. Depois o bota para colocar nos comentários para dizer como é que foi a sua noite.